Foi no bairro Alvorada, em Francisco Beltrão, na tarde da terça-feira. Segundo informações colhidas no local, a moto seguia pela rua Porto Alegre e bateu na porta desse carro que seguia pela rua Rio Grande do Sul. O condutor da moto sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento pelo corpo de bombeiros. O motorista do carro recebeu atendimento no local e dispensou o encaminhamento ao hospital. Uma equipe do Debetran controlou o trânsito no local durante o atendimento.